O que faz uma pessoa ser boa em um determinado momento e no outro ela ser má? O que faz que ela perca a consciência e que ela faça algo que ninguém nunca imaginou que ela faria? Isso foi exatamente o que aconteceu na história de hoje. Se está estranha com gente esquisita... Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thais Rory e sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos criminais algumas vezes por semana. A história de hoje também vai para a playlist dos crimes que aconteceram em campos, universidades, faculdades. Inclusive a história de hoje se passa em Charlottesville, na Virgínia, que é uma região onde tem muitas faculdades. Teve um caso que aconteceu nessa cidade que me chamou muita atenção, que me choca muito até hoje, que eu fiz lá no comecinho do canal. Então a história de hoje é da Ider Love. Ider Reynolds Love. Nasceu dia 17 de julho de 1987 em Maryland, Estados Unidos. Aí eu vou deixar um adendo aqui, porque eu sei que muitos de vocês... Eu achei que só eu era estranha esse ponto, não. Muitos de vocês gostam de datas, né? Vocês prestam atenção na data de nascimento das pessoas, na data que aconteceu o crime e outras datas também. Então sim, Lini AVJ. Se você está vendo esse vídeo, sim. Ela nasceu no mesmo dia, 17 de julho, que você nasceu. Só que essa é a única coincidência, tá? Vamos lá voltar para o caso. Ela era filha de Sharon e de John. Os dois se casaram e tiveram a primeira filha em 1984. Ela se chamava Lexi Love. Três anos depois, então, foi a chegada da Ider. As duas irmãs, elas eram muito próximas. Uma sempre cuidava da outra. Ela sempre foi uma menina muito determinada. A mãe dela dizia que dava para perceber isso desde quando ela tinha três anos de idade. As duas irmãs gostavam muito de esportes. Só que conforme a Lexi gostava de esportes mais individuais, tipo tênis ou golfe, Ierley gostava daqueles esportes que eram mais fortes. Aqueles que ela tinha que correr atrás de algum objetivo. E ela gostava muito de lacrosse. Desde o primeiro momento que ela começou a jogar, ela mostrou que ela tinha muita habilidade com aquilo. Ela gostava. E realmente, ela mostrou que ela tinha um grande amor por aquele esporte. E apesar de ser muito pequena, ela era muito ágil no jogo. Ela era de uma família muito unida. Ela tinha uma relação muito boa com o pai e com a mãe. E ela sempre levava a família em primeiro lugar. Ela também era a palhaça da turma. Então, ela estava sempre rindo, fazendo piada. Ela tinha um grande senso de humor. Ela era daquele tipo de pessoa que fazia piada com o que acontecia com ela mesma. O pai dela foi diagnosticado com câncer. E já era um câncer em estado terminal. Só que mesmo ele doente, ele fazia o possível para estar presente nos jogos dela. Então, naquela época, para ele poder assistir aos jogos, os treinadores deixavam que o carro dele entrasse ali até o campo para que, dessa forma, ficasse mais perto dos bancos e ele pudesse sentar e acompanhar. Porque ele não conseguia mais caminhar. Então, quando ela tinha 16 anos de idade, o pai dela faleceu. E a família, que já era unida, ficou muito mais unida. Era uma família agora só de três mulheres. Bom, quando foi a época de entrar na faculdade, ela queria ir para a Universidade da Virgínia. Era uma universidade que ela gostava muito. E o pai dela tinha feito aquela faculdade também. Então, para ela, sim, ia ser top. E como ela jogava lacrosse, ela tentou uma bolsa através do esporte. Então, ela conseguiu essa bolsa. Ela conseguiu entrar na faculdade que ela queria. Ela iria, então, fazer ciências políticas. E depois, dali, ela iria iniciar a faculdade de Direito. O grande sonho dela era ser advogada. Bom, ela estava muito feliz na faculdade. Ela entrou para uma irmandade. Ela tinha muitos amigos. Ela era tão boa que no primeiro jogo que ela teve ali com a equipe, ela já fez um gol. Quase todos os jogos dela tinham gols que ela fazia. Então, ela sempre se destacou nos esportes. E ela também, ela dava duro, né? Para isso, ela sabia que precisava dormir cedo, acordar cedo, ir treinar. Então, não tinha problema porque ela gostava disso. Também tinha na universidade o time lacrosse masculino. E aí, os dois times eram sempre muito próximos. Ela fez amizade com um homem, com um garoto, né? Chamado George. George tinha a mesma idade que ela. E ele também era muito bom no esporte. Ele também era bricalhão, sorridente. E as pessoas falavam que, desde sempre, ele mostrou o interesse por ela. Que, na verdade, ele queria, né? Chegar mais próximo. E, de repente, começar a namorá-la. E eles começaram a namorar sim. Então, eles começaram a namorar em 2008. E eles terminaram o namoro em 2010. Um pouco antes de começar aqui a nossa história. Bom, então, era maio de 2010. E ela já sabia que, dali, ela iria para Nova York. Ela ia continuar os estudos. E ela também queria já conseguir bons empregos. Bom, então, era começo de maio de 2010. Quando ela saiu com as amigas dela. E elas foram para um barzinho. Só que, chegou um determinado momento. Ela não quis mais ficar ali no bar. Tal. Ela falou para as amigas que voltaria para casa. E ela voltou para casa sozinha. Ela dividiu o apartamento com outras amigas. Quando a amiga dela voltou do barzinho. Tinha acontecido alguma coisa que ela queria muito, né? Dividir com a Idler. Então, imediatamente, ela foi até o quarto da amiga, né? Para contar a novidade. Só que, chegando lá. Ela viu que tinha sangue na cama da amiga. E, quando ela mexeu na amiga. Ela verificou que tinha uma poça de sangue ali ao redor da cabeça dela. Então, imediatamente, ela ligou para a emergência. A emergência, a princípio, achou que era uma estudante que tinha bebido demais e desmaiou. Só que, quando chegaram lá. Tentaram reanimá-la. Não conseguiram. E viram que ela tinha sido espancada. Ela estava com a cabeça toda machucada mesmo. Isso era cerca de duas horas da manhã. Então, claro que a emergência avisou a polícia. E, quando eles chegaram lá, eles viram que se tratava de um crime. A porta, ela tinha um buraco. Ou seja, ela foi arrombada. A princípio, então, eles imaginaram que, de repente, foi um roubo que deu errado. E o restante da casa estava tudo organizado. Ou seja, não teve uma briga antes de chegar naquele quarto. Só que, naquele quarto, você podia ver coisas caídas no chão. Como se, realmente, tivesse tido uma briga corporal. Eles imaginaram, realmente, que tinha sido um roubo. Porque faltava, ali, o notebook e o celular dela. Então, uma jovem precisa dessas duas coisas, né? O celular, porque é fundamental pra tudo. E o notebook, porque ela é uma universitária. Então, ela precisa daquilo. Claro, imediatamente, eles chamaram a equipe forense, né? A equipe do CSI. Pra poder investigar tudo. Pegar digital, pegar DNA. Qualquer coisa, assim, que pudesse ajudar a solucionar aquele caso. Quem avisou a mãe da Eardley não foi a polícia. Foi uma colega de quarto dela. Então, você imagina aquele baque que a mãe recebeu. E que a irmã também tinha recebido, né? A polícia investigou os vizinhos ali ao redor. E sempre tem uma pessoa que tá acordada de madrugada, né? A moradora do andar de baixo, ela disse que estava com o computador ligado. Perto da janela, fazendo ali um trabalho. E ela percebeu quando um homem subiu pra apartamento da Eardley. E ela escutou até um baque, né? Um barulho forte. Alguns minutos depois, ele saiu. Ela não viu o rosto dele. Só que ela viu que era um homem alto. E que estava vestindo uma camiseta branca e shorts. Então, o detetive tinha que descobrir quem tinha feito aquilo, né? Era uma garota jovem de 22 anos de idade. Que tinha vida pela frente, que ela iria se formar dali algumas semanas. Então, ele começou a conversar com os amigos da Eardley. E claro que aquela pergunta é... Tem alguém que faria mal a ela? E vários amigos falaram, então, do ex-namorado dela, chamado George. Aí não tem jeito, né? A pessoa mais próxima de você, se for um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada... Essas pessoas são as principais suspeitas. Eles conseguiram a imagem do bar onde a Eardley estava aquela noite. E coincidentemente, George também estava. O que não era estranho, porque assim... Eles terminaram o namoro, só que o ciclo de amizade dos dois era o mesmo. Em um determinado momento, é visto ele colocando os braços em torno dela. Ela acaba colocando também os braços em torno dele. E aí, eles precisam entender em que pé estava aquele relacionamento naquele momento. George Huggley era de uma família super rica e tradicional de Maryland. Bom, o pai dele era um empresário. Ele teve muito sucesso no ramo dele. E aí, ele investiu, claro, na vida e na educação do filho. Então, o George foi para uma bela escola particular. Que é uma escola conhecida em transformar alunos em atletas universitários. E foi isso realmente que aconteceu com ele. George era tido como um cara engraçado. Fazia todo mundo se sentir bem. Conversava com todo mundo. Não deixava ninguém deslocado. Ele parecia um rapaz feliz e sortudo. A mãe da Eardley tinha conhecido ele, inclusive, em uma das visitas que ela fez para a universidade. Ela tinha achado ele um cara super legal. Como ele tinha uma personalidade brincalhona, barulhenta. Combinava muito com a filha dela. E ele era super carismático também. Só que, na verdade, tinham dois tipos de George. Tinha esse George legal. E tinha o George, que era totalmente diferente. Que era o George que bebia. Quando ele bebia, ele era muito chato. Ele irritava as pessoas. Ele ficava briguento. E assim, ele fazia coisas que ele dizia que não lembrava de nada no dia seguinte. Então, além disso, ele era ciumento. Então, as amigas falavam que quando Eardley estava com elas, ele ficava mandando mensagem toda hora. E telefonando também, para saber onde ela estava, com quem ela estava, que tipo de roupa estava vestindo. E aí, ela não levava isso a sério. Na verdade, ela não achava que isso era sério. E quando as pessoas questionavam, ela falava assim, Gente, esse é o George. É o jeito dele. É assim mesmo que ele é. Chegou a ter até um momento, gente, que um dos amigos dele e dela acabou levando ela para casa. E aí, quando o George descobriu, ele ficou enciumado. Achou que tinha rolado algo mais, né, do que realmente aconteceu. Ele invadiu o quarto do colega e deu uma surra nele. Gente, foi uma surra assim, bem feia. Ele ficou até um tempo sem jogar. E apesar disso ter acontecido, disso ter sido um crime, não se sabe porquê, esse rapaz não denunciou o George. Gente, e aí, a polícia descobriu algo no quarto da Eardley, que assim, deixou todo mundo meio chocado. Era uma carta escrita à mão pelo George, e que ele tinha mandado, então, para a ex-namorada. Essa carta era um pedido de desculpas, estava dizendo mais ou menos assim, Estou horrorizado em pensar que eu estava usando força física para mantê-la comigo. Eu sinto muito, eu sinto muito de verdade. Espero falar com você quando você sentir que pode. Só que eu posso garantir que eu nunca irei agir com você dessa forma que eu agi naquele sábado. Eu sinto muito novamente. Gente, se isso não é um sinal de alerta para os detetives, né, ficarem de olho nessa pessoa, meu Deus. Só que, claro, os detetives sabiam e iam ficar de olho no George. Eles foram até a casa do George, isso já era 4 de maio, né, o dia seguinte de manhã. George estava com cara de sono, tinha acabado de acordar. E eles pediram, então, para que ele ou acompanhasse até a delegacia, que eles iriam conversar. O George não questionou nada o que poderia ser, ele foi super calmo. Parecia, realmente, que ele até sabia o que era. E ele disse que não lembrava muito da noite anterior, porque ele tinha bebido um pouco mais. E quando ele bebe, ele fica esquecido. Gente, foi conversando com o George, conversando com várias pessoas, os detetives descobriram porque realmente o namoro tinha acabado. Três meses antes, estava acontecendo uma festa na casa do George e a Eardley estava no quarto junto com ele. Na verdade, assim, George estava bêbado naquela noite e ele estava mantendo presa no quarto dele à força a Eardley. E aí, claro, ela começou a gritar, né, afinal tinha muita gente ali na casa, ela começou a gritar por socorro. Quando as pessoas conseguiram abrir a porta, ele estava com as mãos no pescoço dela, ele estava sufocando-a. E isso foi visto por várias pessoas. E daí, então, a gente entende porque que ele mandou aquela carta para ela. Quando isso aconteceu, ela foi embora. E ela foi embora, inclusive, do estado da Virgínia. Ela foi para a casa da mãe dela, falou o que tinha acontecido, ficou aquele final de semana lá, chorou bastante. E não falou mais com o George pessoalmente, mandou uma mensagem de texto para ele falando que estava terminado, que não queria ter mais nada com ele. A mãe pediu para que ela continuasse lá, né, na casa dela. E a filha falou que não, que precisava voltar, que tinha treino, que tinha jogo, que tinha as responsabilidades dela, né. Então, a Sharon, a mãe, entrou em contato com a polícia porque ela queria saber o que ela poderia fazer, né. Será que elas poderiam pedir uma ordem protetiva, por exemplo? Só que aí elas descobriram que no estado da Virgínia, você só pode pedir esse tipo de coisa contra um marido seu. Então, no caso, como eles eram somente namorados, isso não poderia acontecer. Então, a mãe queria falar com os treinadores para informar, né, que o George não poderia chegar perto da filha. Porque olha só o que ele tinha feito. Só que a Eardley pediu, então, para que ela não fizesse isso e também ela disse que ela mesma não iria falar. Afinal, dali, até o final da faculdade, faltavam somente alguns meses. E aí, parece que houve uma outra briga depois de um tempo entre os dois. O George ficou com uma amiga de fraternidade da Eardley. E a Eardley soube, ela tinha bebido demais também, ela ficou chateada, ela foi tirar a satisfação com o George. E ela acabou dando bolsadas no George. Depois disso, o George disse que a Eardley estava trocando mensagens e trocando e-mails com as amigas, rindo dessa situação. E pode ser daí que os policiais acreditam, então, que houve o gatilho nele, né? Esse foi o limite, assim, para ele estourar e fazer o que fez com ela. Tanto, gente, que eu falei para vocês, estava faltando o computador e o celular dela. E aí, finalmente, o George disse sim que tinha ido lá no apartamento dela, aquela noite, entrou no quarto, arrombou a porta, porque ele queria exatamente o computador e queria também o celular para poder apagar todas aquelas mensagens que as meninas estavam trocando, rindo dele. E aí, ele disse sim que lembra de ter brigado com a Eardley, pegado a cabeça dela e batido a cabeça dela na parede algumas vezes. Ele lembra do nariz dela ter sangrado e aí deixou ela lá na cama e ele foi embora. Então, quando os policiais falaram que a Eardley tinha perdido a vida naquele momento, ele não acreditou. Ele falou que era uma brincadeira, porque era impossível ele ter feito aquilo. Ele realmente bateu nela, só que quando ele saiu de lá, ela estava viva. Isso bate também com o resultado da necropsia. A necropsia diz que ela morreu por causa de batidas contundentes e, na verdade, essas batidas geraram traumas cerebrais. Então, os policiais conseguiram, né, um mandado e pegaram algumas coisas ali do apartamento do George. Dois laptops, um caderno, duas meias brancas, um tapete de banheiro e um outro tapete ali de entrada de casa e uma camisa de lacrosse da Virginia com uma mancha vermelha. Então, é claro que a partir desse momento, então, o George estava preso e seria acusado de ter tirado a vida da Eardley. Os últimos e-mails que os dois trocaram deixou todo mundo ali chocado. Era um e-mail da Eardley mandando para o George, pedindo, então, desculpas, né, por ter batido nele e rido dele. Em contrapartida, a resposta do George foi, eu devia ter matado você. Então, dois anos depois, em maio de 2012, começou o julgamento dele. George se desculpou no tribunal, dizendo que faria qualquer coisa para recuperar aquela noite. Ele disse que ele perdeu uma pessoa que ele amava, ele perdeu a melhor amiga dele e ele assumiu, sim, toda a responsabilidade do que ele fez. Porém, a defesa dele estava colocando a culpa na bebida. Então, realmente, quando teve que se declarar culpado ou inocente, ele se declarou inocente. A defesa, então, fez o possível para provar que aquilo tinha sido só um acidente infeliz. E foi passada ali no tribunal a conversa que ele teve com os detetives exatamente o momento que o detetive fala que a Eardley estava morta. O júri levou isso em consideração, disse que parecia que ele era bem real naqueles sentimentos. Então, isso provou que ele não tinha premeditado. O júri o considerou, então, culpado de ter tirado a vida dela, só que de segundo grau, que é quando não tem a intenção de matar, e sugeriu, então, para o juiz dar uma sentença para ele de 26 anos. Porém, quando chegou ali no mês seguinte, o juiz deu a sentença de 23 anos preso. George sempre teve um problema de históricos com bebida. Então, não dá para saber quando que ele começou a beber, né? Só que a gente imagina que tenha sido desde cedo. Em 2007, quando ele tinha 20 anos de idade, então, eu acredito que no estado que isso aconteceu é permitido beber a partir dos 21 anos, ele foi preso na Flórida por portar bebida alcoólica. No ano seguinte, também em 2008, ele foi preso por embriaguez pública e resistência à prisão. O negócio foi tão brutal que a polícia precisou dar um choque nele nesse momento, né? Então, assim, ele foi preso. Ele recebeu, então, uma pena de seis meses de liberdade condicional. Além disso, ele recebeu uma multa e ele foi obrigado a fazer serviços comunitários durante um tempo. E também fazer um tratamento para drogas. E aí, gente, quando ele se candidatou para entrar lá na Universidade da Virgínia, eles perguntam tudo isso, né? Se você teve algum problema com a polícia, se você foi preso e tal. Só que ele mentiu no questionário. Então, por causa disso, ele foi aceito na Universidade, senão ele não seria. Um pouquinho antes desse julgamento, em abril de 2012, a mãe da Irley, a Sharon Love, ela entrou com um processo de homicídio culposo em cima do George. E ela iria pedir a quantia de 30 milhões de dólares. E no mês seguinte, ela também entrou com um processo igual, só que para cima da Universidade, e para cima dois treinadores de lacrosse. Ela alegou que os treinadores poderiam, sim, evitar o abuso do George em cima da filha dela. Porque todo mundo disse que dava para ver que o rapaz estava sempre perseguindo-a. Então, os treinadores não fizeram nada e também não impediram que uma pessoa bebesse demais. Só que depois de alguns anos, ela resolveu tirar esses dois processos. E em 2018, ela fez um outro processo em cima do George, com as mesmas coisas. Dessa vez, aconteceu o julgamento. E foi determinado, então, que George pagaria para ela e para a irmã dela o valor de 15 milhões de dólares. Só não sabe ainda, né, como que vai fazer para ele pagar isso, porque ele é um presidiário, está preso, né? Enfim, ele recebe coisas de centavos por hora de trabalho. Gente, em 2017, depois de anos, né, depois de sete anos do que aconteceu, a mãe do George resolveu ir para a imprensa dar uma entrevista e, finalmente, falar a opinião dela. Ela disse que ela não fez isso antes por respeito à família da Irly, que com certeza sofre até hoje. Ela disse que achava que o filho dela recebeu uma punição muito alta, que ele deveria ter sido condenado por uma acusação menor, e ela chama o que aconteceu de acidente de embriaguez. Ela disse que ela confiava no sistema criminal do país dela, só que isso provou que o sistema criminal de lá é bem falho, né, porque prendeu uma pessoa inocente. Irly, na equipe de lacrosse, ela utilizava a camiseta de número 1. Depois que ela perdeu a vida, eles aposentaram aquela numeração, então ninguém mais, depois dali, naquele time, usa a camisa número 1. E logo depois que tudo aquilo aconteceu também, né, lá em 2010, a mãe dela formou, então, uma instituição para ensinar as pessoas, né, para mostrar para as pessoas, na verdade, o que era a violência doméstica, como que você sofre às vezes e você nem percebe. Então, eles dão palestras para várias escolas, e eles começaram a dar palestras em universidades, em times de lacrosse. O que é algo, assim, muito importante, porque algumas universidades estão tornando que assistir às palestras, assistir aos filmes que essa ONG faz, e depois discutir sobre isso, é algo que já é obrigatório em várias equipes, em várias universidades lá dos Estados Unidos. Isso é importante para você perceber que você está sendo abusado, e perceber que, de repente, você pode ser um abusador e que você nem está sabendo disso, né. Então, a fundação, que chama One Love, ela tem, inclusive, parceria com a NFL. Então, é isso, gente, esse é o caso de hoje. É um caso, assim, que, enquanto eu fazia, eu lembrava muito do caso anterior, né, que eu trouxe, que era da Andy, que se a gente for ver, aconteceu basicamente as coisas bem parecidas, né, elas estavam dormindo, os quartos foram invadidos, só que o caso da Andy foi um caso de oportunidade, e nesse caso foi mais um caso de vingança. Independente se a pessoa lembra ou não o que aconteceu, realmente ele fez isso, ele tirou a vida de uma pessoa, o álcool muitas vezes potencializa, né, e é muito fácil também falar que, ah, eu não lembro de nada que aconteceu. Eu acho que, assim, se você chega num ponto que você sabe que a bebida te faz não lembrar do que você faz, né, do que você fez na noite anterior, então você sabe que você tem um problema com a bebida, né. Então é isso, gente, esse é o caso de hoje, mais um caso, assim, muito triste, mais um caso que aconteceu na universidade, eu vou atualizar a playlist que eu tenho, que eu tenho casos antigos também, e eu vou deixar também, inclusive, o caso que eu falei pra vocês, que aconteceu em Charlottesville, e foi um caso, assim, onde basicamente foi descoberto um serial killer, porque acreditam que o culpado tenha feito muito mais vítimas do que realmente a gente descobriu, tá. A gente se vê num próximo caso, gente, fique bem, esteja bem, até lá. Tchau, tchau. A história de hoje é da Idler... Idly? A história de hoje é da Idler... Então a história de hoje é da Idler Love. Idler... 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 Idley... Idley Reynolds Love. Quem avisou a mãe da Idler... Quem avisou a mãe da Idler... Idley?